Pessoal, as funções cognitivas do Biden, que já não eram essas coisas todas, parecem estar piorando, a ponto de um ex-médico da Casa Branca que atendeu o Obama e o Trump falar em ele renunciar. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida pelo Carlos, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse senhor aqui, Dr. Rony Jackson, é um ex-médico da Casa Branca, ele trabalhou durante os governos Obama e Trump, e ele disse no último sábado que acha que Joe Biden pode renunciar ao cargo devido a problemas mentais. Você sabe, o Biden já tem bastante idade, já é o presidente eleito mais velho da história dos Estados Unidos, e na campanha ele cometeu uma série de gafes, gaguejava, tinha um monte de coisa desse tipo, e aparentemente esse tipo de problema persiste e está cada vez pior. Teve um episódio recente, não sei se vocês acompanharam, de alguma coisa no seu queixo, está vendo aqui a foto, a ajudante passou para ele um bilhetinho, senhor, tem alguma coisa no seu queixo, para dizer que tinha alguma coisa, alguma sujeirinha no queixo, ele estava numa videoconferência e ele segurou o bilhete assim, ou seja, todo mundo viu a nota da coisa dele, da ajudante dele, mas depois ele virou a nota, leu a nota, e aparentemente tirou no queixo e limpou com a boca. Eu não sei, será? Vamos dar uma olhada aqui. É, ele botou a mão na boca depois disso. Mas enfim, isso daí é detalhe. O problema todo é que o cara está todo atrapalhado lá, e é lógico... Veja, esse tipo de coisa, os republicanos agora estão querendo que ele faça um teste de sanidade mental e coisa e tal. Esse tipo de coisa é meio que jogo partidário. Na época do Trump, os democratas também pediram que o Trump fizesse um teste de sanidade mental, esse tipo de coisa, faz parte da briga deles ali. Agora, o que tem por trás dessa história, que a gente já suspeitava desde o início, é que o Biden foi usado, na verdade, como um cavalo de Troia. Ou seja, o Partido Democrata, na verdade, queria eleger uma pessoa radical. Mas eles sabiam que se, por exemplo, colocassem o Bernie Sanders ou a Kamala Harris como candidato, eles não teriam chance, o Trump ganharia a eleição do ano passado. De fato, mesmo com o Biden, tem muita gente que acha que o Trump ganhou a eleição do ano passado da mesma forma, só que teve lá os problemas todos, né? Eu já falei sobre isso em outros vídeos, a minha visão sobre isso da eleição, o grande problema foi votação pelo correio, sem identificação do eleitor, eu acho isso realmente algo temerário, fraude em si mesmo e depois na contagem, eu acho pouco provável que tenha acontecido, mas no momento que você tem, qualquer um pode votar pelo correio, e não precisa nem se identificar, meu amigo, pô, para, né? Aí é mole, não precisa fazer nada de fraude pra virar a eleição desse jeito. Pois bem, o que acontece agora, o Biden, ele entrou, então, justamente como um cavalo de Troia, a vice que é importante, a ideia dos democratas era ter um governo, e o Biden, isso eu falei desde o início, eu falei, gente, o Biden é a maior chance de bater o Trump, por mais que ele fosse horrível e coisa e tal, os outros eram piores ainda, tinham menos chance ainda de bater o Trump. E, de fato, os democratas fizeram isso, e, na verdade, muita gente suspeita que, de fato, o Biden não vai terminar o mandato dele e que vai deixar isso para Kamala Harris. Essa ideia deve estar sendo entretida lá dentro, tem muita gente que teme até que ele sofra uma morte súbita, um suicídio em consequências estranhas, aquelas coisas que acontecem muito no Partido Democrata. Mas o fato é que, o que está acontecendo nesse momento? É o que eu falei, na época que o Trump estava no poder, os democratas também fizeram pedidos de exame de sanidade mental dele. Mas agora a coisa muda de figura, porque repara o que acontece. Pode ter muita gente nos democratas interessado nesse tipo de coisa, porque muita gente nos democratas quer tirar o Biden, acha que Kamala Harris seria melhor do que o Biden. Então, não se surpreenda se isso for adiante. Ou seja, os republicanos questionando a saúde mental do cara e alguns democratas embarcando nessa, e, dessa forma, isso pode gerar, sim, um problema para o Biden. Porque lá na Constituição americana existe a provisão de que se o presidente estiver doente, estiver incapacitado para exercer a função, que assume o vice. Então, no caso, a incapacidade, lógico, eu não sei o que eles pensaram, mas também, assim, é lógico que incapacidade mental é incapacidade. Então, no final das contas, eles estão fazendo essa movimentação e não se surpreenda se isso acontecer. Vocês lembram quando o Biden foi eleito? Eu fiz até uma enquete, o pessoal dizendo em que ano que vocês achavam que o Biden ia sair da presidência. E o ano que ganhou foi 2021. Então, realmente, a chance dele sair, o pessoal está achando realmente que ele vai sair esse ano ainda para dar lugar a Kamala Harris. Ele foi só o cavalo de Troia para entrar. No final das contas, quem vai governar vai ser a extrema esquerda americana lá, que a Kamala Harris é absolutamente socialista. Agora, isso pode esconder também uma oportunidade para os republicanos. Veja, ano que vem tem a votação para a Câmara House of Representatives, a Câmara dos Deputados de lá. E tem muita gente querendo que o Trump concorra a isso daí. E por que eles querem que o Trump concorra a deputado? Eventualmente, ele vai ter uma votação muito grande e pode ser o Speaker of the House, ele pode ser o presidente da Câmara lá nos Estados Unidos, ou seja, vai ser o Rodrigo Maia de lá. Existe uma expectativa que os republicanos possam retomar a Câmara ano que vem e daí Trump viraria o Speaker of the House, viraria o presidente da Câmara. Por que isso é importante? Porque vamos supor que Biden seja empichado ou seja retirado devido à doença mental e assuma a Kamala Harris. Está previsto que os republicanos devem retomar a Câmara e também o Senado. Então, eles poderiam fazer um impeachment da Kamala Harris em seguida. E se houver impedimento do presidente e do vice-presidente, quem assume? O presidente da Câmara. Lá, tal como aqui. Então, nesse caso, seria uma possibilidade lógica do Trump assumir. Então, de novo, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, que isso tenha uma chance pequena disso, mas que tem gente pensando nisso, você pode ter certeza que tem gente pensando nessa possibilidade. A única questão é que seria alguma coisa só para 2023. E, provavelmente, Trump prefere disputar a eleição em 2024 para ser eleito presidente em 2024. Não sei o que vai acontecer, mas, porque, veja, o que aconteceria agora? Se fizessem... Se Biden for declarado incapaz agora e a Kamala Harris assumir, ela teria que completar o mandato dele. Se ela sair, nesse momento, sair em 2022, por exemplo, assume a presidente da Câmara agora, que é aquela Pocahontas, a Elizabeth Warren, que é dos democratas também. Então, não teria vantagem nenhuma agora. Mas, em tese, teria essa possibilidade. Se o Biden sair e se a Kamala for empichada, assume o presidente da Câmara. Seria a primeira vez na história dos Estados Unidos e seria muito legal se fosse o Trump. Seria muito engraçado isso. Mas, acho pouco provável de acontecer. O mais provável é o Trump tentar a eleição em 2024. É algo muito mais seguro dele fazer. Essa proposta dele entrar como deputado e coisa e tal. Não tem muita... Não vejo muito caminho para isso daí, não. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.